Música Salve salve galerinha, galera qualificada, vamos que vamos, estamos aqui no trevo de petrolina aqui a rotatória, esperando a vez, que a vez adubilar, que tem que aguardar, vai um tocado agora Música Música Agora, chama Música 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito bonito aqui a Petrolina, galera. Pode acreditar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é devagarzinho, devagarota, para não derramar a água do corote. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. a sua entrega de pão aí de primeira qualidade aí na capital sergipana Rogério e companhia alimentada o pão beleza Rogério, um forte abraço estamos aqui na grande cidade de Juazeiro, a terra do crack Daniel Alves da seleção brasileira da seleção brasileira da seleção brasileira da seleção brasileira do da seleção brasileira da seleção brasileira Amém. Com isso aí eu vou pegando a agulha vagabunga ali, né? A agulha da foice. 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 Beleza então galera. Valeu, valeu.